O Atlético venceu a América por 2 a 0 na preliminar neste domingo aqui no Independência. Campeonato Mineiro Sub-20 e o Tales, meio do Atlético, abriu o placar de pênalti. Tales, essa vitória é importante. Acho que é importantíssimo, continuamos aí no topo da tabela, né? Acho que viemos aqui, aqui também é a nossa casa, impondo o nosso jogo e conseguimos sair com essa vitória importante. Como é que é marcar aqui no Independência? Ah, é muito bom, né? A gente trabalha pra isso, que é o campo que o profissional joga. A gente espelha estar aqui no profissional e é muito bom, uma experiência boa pra todos nós. Ah, uma experiência muito boa pela competição que a gente está, pelo crescimento que a gente vem tendo. Oportunidade muito grande pra gente que tem um sonho a ser realizado aqui. E graças a Deus eu pude concluir bem a jogada ali no finalzinho, tive a minha oportunidade e fui bem, concluí muito bem. Uma motivação a mais, esse é um cenário de jogo que dificilmente a gente consegue reproduzir na base. Jogos em estádios que o profissional joga, com a torcida presenciando. Isso vai fazendo com que a ascensão desses garotos seja cada vez mais tranquila. Eu acho que a equipe fez um primeiro tempo equilibrado com a América, mas no segundo tempo a gente acertou algumas coisas no intervalo, principalmente a posse de bola no campo ofensivo e conseguimos entrar mais na nossa característica de jogo. Tivemos muitas chances de finalização, mas construímos uma vitória importante, mantivemos uma vantagem boa na liderança do campeonato. E continuamos com o trabalho de formação desses atletas, que é o mais importante.